Tudo começou No planeta Bigode E lá Niii Hum Tinha um inventor Que eu estava planejando E fazer Esse boné Virar Uma criança Esperta Pra ser youtuber Hum Então vamos Começar A nossa Invenção Hum Essa invenção Vai dar boa Mas Tinha Um vilão Que morava Nos Estados Unidos Ficou bravo Ser demitido E era o irmão gêmeo Dos Do Vete E de repente Ele decidiu viajar Pra todos os países Nada de encontrar E daí Ele tá sem esperança Ele foi Pegou um avião Viajou Para O Brasil Mas De repente Ele encontrou o irmão gêmeo E achou que era ele mesmo Daí Ligaram muito E esse vilão Ele 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 Era uma Criancinha ainda Ele tava na escola Foi expulso E agora O velho Ainda não sabe quem ele é Porque Ele está mascarado Com a sua máscara Então História Continua Que dia lindo mano O que será que eu posso fazer Ah Meu tripé Ah Bonitinho Beleza Vou usar você pra Pra fazer Ví... Vídeo Ei O que tripé Olha pro lado Qual lado Esquerda Hum É cara Eu acho que ele é um vilão Não Deixa comigo Tá bom Tá bom Olá Diretor Você Me expulsou Desculpa Mas eu não sou seu diretor Nem sabia disso Você é meu diretor sim Eu sei Mas quem é você Tira essa máscara agora Só Quando você cumprir O dia Desafios Ou Não terá liberdade Vai vir a fumaça E a fumaça vai sumir E você não estará mais conosco Então Ok Mas o que eu tenho que fazer Tá vendo aquela maleta azul Quer dizer vermelha Sim Eu tô vendo Então Pega ela Tá Ok E tenta E ó O seu desafio já tá atrás Você tem que guardar uma fumaça dentro dessa maleta E me trazer Tudo que você conseguir Acende a luz velho Acende 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 Se não Vou pegar o contato da sua mãe Acende Tá bom Já vou acender Ele sumiu Então Vamos cumprir O que ele pediu Né? Um 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 Ai Passou Eu acho que eu consegui, vamos testar, mas não foi, será que ele tá falando da verdade? Não sei, sou burro mesmo né? Então vamos testar o código, que eu vi que ele me mandou no ar dele, né? Onde é que ele... Uau, dá certo! Ok, a próxima coisa que ele me pediu, pisar num Lego! É claro que eu não vou pisar, a próxima coisa que ele me pediu, é, vai chegar com um mundo discreto! Ah, fazer o que né? Nem gostava, não demorar muito aquilo... Uuuuuh! Uuuuh! Uuuuuh! Uuuuh! 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 O que é isso? O planeta está precisando de explodir. Eu acho que tinha cumprido. Uma hora depois. Desafio. E agora? Preciso fugir desse mundo? Meu Deus. O que eu estou fazendo? O que está acontecendo comigo? Vou sair na minha mão. Vou buscar algumas coisas. Se tem alguma coisa útil. Eu acho que fica. Nossa. Eu estacionei bem na casa dele. Eu estava dormindo. Eu estava dormindo. Eu estava dormindo. Sai daqui. Senão eu vou abrir. Eu estava dormindo com você. Nunca. Não. Eu estava dormindo. Eu estava dormindo com a minha mão. Eu estava dormindo com a minha mão. Não. Não, não, não... Porque você... Não, não... Ai... Não, 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 não... Por favor... Ai... Ah, ah, ah... Shhh... Uou! Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Urr... Sai... Sai... Nossa, que pesadelo. Ele voltou. Não, não dormi. Você fez perto de mim. Então. Hum. E... Você foi capturado. Não. Agora você vai sumir. Não. Nunca. Você fez o tomapu. Que dor. Ai, velho. Você vai baixar. Ai. Ai. Oof! 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 Eu não fui derrotado? Vamos descobrir quem ele é Ah não, você não morreu Tira A máscara, agora Não acredito Você é meu irmão Não, peraí Não, você Você era Você Você trabalhava Como auxiliar Do meu irmão Peraí Então eu derrotei a pessoa errada Mas agora Não, 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 não Isso pra você aprender A nunca mais fazer Isso, ai Não, 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 não De novo, não Dessa vez vai tomar de novo Do meu irmão Piumo, Piumo 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 Dinheiro about a lh upp ot two a home video reinuxy a .japandoi A b starter 58 que Se inscreva no canal.